A gente teve a oportunidade de participar de uma coisa totalmente diferente da nossa realidade. Demorou um pouco para mim cair a ficha que eu estava no maior evento da América Latina. Eu achei bem legal, assim, foi uma coisa que a maioria de nós não estava acostumado, sabe? Foi uma viagem excelente, onde eu fui para um dos melhores eventos de informática que eu tenho disponível aqui no meu país, que foi bem longe da minha região, que foi a Latino Air. Bom, a Latino Air é a maior conferência de software livre da América Latina e a motivação partiu de oferecer aos nossos alunos um evento de grande porte, que eles participassem de um evento de grande porte em nível internacional. A Latino Air não só conta com pessoas entusiastas de software livre, mas da tecnologia da informação em geral. Nós, professores, orientamos os alunos a assistir palestras, né? E eles tiveram que entregar relatórios de palestras. Além de ser um evento de informática, promoveu um intercâmbio cultural, um intercâmbio de conhecimentos diversos. Não ficou receio de só a minha área. Não conhecia muita coisa, assim, sobre informática, mas lá, envolvendo tecnologia, aprendi várias coisas. Possibilitou conhecimento com outras áreas de informática que a gente não tinha conhecimento aqui e também o contato com outras pessoas. Na parte das palestras, algumas foram muito proveitosas. Na parte mesmo da trilha Florenz, o conhecimento sobre coisas de espionagem, software livre contra espionagem, acho que foi bem legal, porque eram coisas que a gente não tinha conhecimento e viu que qualquer um pode ser espionado a qualquer momento. O que me chamou mais a atenção foi a de neurotecnologia. A gente tinha um aparelho que lia as ondas cerebrais e a partir dessa você poderia, por exemplo, controlar o carro. Acho que a palestra que mais me chamou a atenção foi a dos bitcoins. Eu fiquei bem ligada mesmo. Porque, querendo ou não, é um novo universo que está surgindo por aí, né? Então, foi bem legal. A gente que é da área de computação, a gente vê um aprendizado no evento quando existe um embate. Quando eles chegaram, começaram a discutir o que é melhor, o Linux ou o Windows, né? E esse embate eu já presenciei logo em sala de aula. Aqui, nós somos acostumados ao Windows, né? E lá, como na palestra, o que eles queriam, o objetivo de todas as palestras era propagar o uso do software livre. Então, todas as palestras que você fosse, eles iam te incentivar a isso. E isso a gente já voltou, a maioria do pessoal da sala voltou com esse interesse. Instalar na sua máquina um software livre. Eu mesma vou querer instalar o Linux. A questão do software livre, a gente passa a ver que realmente tem gente que procura mostrar o que sabe, aplicar seus conhecimentos sem ter que estar, sem ter algo em troca. E simplesmente por ser uma comunidade onde está todo mundo realmente se doando. Muitos alunos vão seguir na área, mesmo aqueles que não vão seguir na área de informática, aproveitaram bastante, por exemplo, na área de direito autoral, na área de segurança da informação. Foi realmente cair a ficha, assim, de como o mundo está informatizado e de como tudo precisa da internet. Não só da internet, mas da tecnologia em si, que é o que o evento traz, a importância do software livre, sabe? Eu acho que isso foi o que mais me bateu, assim, mais me chamou a atenção. E a gente estava esperando uma coisa e encontrou dez vezes mais do que a gente esperava. O evento foi simplesmente incrível. Então, como definir LatinoWare? O fato de ter ido com a turma que eu passei três anos e com o meu professor de lógica e de tópicos, que é o professor Alexis, foi sem igual e foi uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. E valeu a todas as viagens técnicas que eu podia ter feito até hoje. Incrível. Tipo, eu viajei com os meus amigos, eu estive ali, aquele momento, que vai ficar único. É devido a grande repercussão, ao retorno bastante positivo por parte dos alunos, a gente já está programando para levar, para a gente participar das próximas edições do LatinoWare. E aí E aí E aí E aí E aí E aí